E é isso aí pessoal, vamos então aqui no FIFA 23 no Ultimate Team, vamos fazer aqui mais um dia aí, é o segundo TME do login diário, né, de Coringa de Inverno, hoje dia 24, tá, seja todos bem-vindos, já deixa o like aí para fortalecer o canal, muito obrigado aí pela presença de todos, lembrando que expira aqui em 12 dias e 22 horas, tá, hoje vamos fazer o segundo aí, né, o objetivo de conclusão 2, lembrando que hoje a gente vai ganhar a cartinha do João Félix aí, Coringa de Inverno, né, de empréstimo, tá gente, essa carta é boa a mais para você utilizar em DME, lembrando que no final você vai ganhar um pacote de jogador Coringa de Inverno, tá, esse vai ser seu, tá, e esse aqui é para o empréstimo de João Félix, no caso aqui, mas lembrando-se, para você ganhar esse pacote ali do Coringa, né, finalizando todos os objetivos ali, como você vai ver aqui, você precisa fazer todos, tá, você tem que fazer todos esses 12 DME ter feito, tá, começou ontem, dia 23, e hoje é o segundo dia aí que está liberando, então, vamos lá, leve-me para lá, né, só apertar o triângulo ali igual está indicando, ele não vai levar, tá, na verdade é um bug aí, mas ele vai estar aqui, você vai vir aqui na aba todos, favorito e ao vivo, tá, aqui na aba ao vivo, você vai andar um pouquinho aí, mais para frente ali, e está aqui pessoal, melhoria de login diário de inverno, tá, ele, você faz o primeiro aí, né, e ele a cada 24 horas, ele libera mais um DME para você fazer, hoje a gente vai ganhar uma, fazendo aqui o de hoje também, a gente ganhou uma escolha de jogador, é, negoci, não negociável, né, Coringa de Inverno por empréstimo, mais um pacote ouro de dois jogadores, 81 ou mais aí, tá, bem tranquilo de se fazer, gente, só pede apenas uma cartinha bronze, tá, então, assim, não precisa seguir posição nem nada, só colocou aí, colocou a cartinha bronze, né, não precisa ser exatamente o ler, vamos colocar aqui crescente, e é isso, colocamos aqui, fechou ali, né, o DME, pode ser até o meio campista, qualquer outra coisa aí, ou até o ouro, se não tiver, tá, e é isso, pessoal, está pronta aí, melhoria de login diário, tá, lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo aí, o, a playlist de cada DME desse que a gente foi fazendo, né, durante esses dias, e aí no final a gente vai abrir o pack lá, a saga lá, para ver o que que veio de bom, tá, e é isso, então, está feito, né, vamos abrir aqui o Coringa aí de empréstimo, né, vem 5 aí, para escolher um, temos a cartinha aqui do Xong, temos a cartinha do Kroivit, temos a cartinha aqui do Hernani, né, e temos a cartinha do Keline aí, então, vamos ver quem que a gente vai escolher, vamos ver, vamos ver esse Xong aqui se é bom, é, tem a finalização ali, como vocês podem ver, bugada, né, é uma carta bem bugada ali, 99 em tudo, né, parece ser bacana aí, nessa cartinha, mas tem impulsão, é fraco, né, de impulsão, não tem força, não tem combatividade, vou ler aqui, deixa eu ver o que que tem de característica diferente, que que aí colocou, é só a finta, né, tem 5 de finta e 5 aí de perna ruim de chute, né, então, o goleiro tá com chute a mais aí, né, apesar que chute desse só 80 ali, né, então não muda muita coisa, então, aqui, gente, tanto faz, tanto fez, né, vamos pegar aqui o Keline, então, é de empréstimo mesmo, né, então, tanto faz ali, e é isso, agora vamos abrir o, pegar lá a recompensa, né, do objetivo, do objetivo, então, ele já leva automática ali pra ali, vamos pegar a cartinha aqui do João Félix, né, faz uma carta aqui de empréstimo, é bom mais pra esse de empréstimo, pra você concluir, fazer algum objetivo, né, vamos ver se ele fez algum, uma coisa diferente com a carta, não, né, praticamente nada diferente aí, pinta tá 5, né, 4 de perna ruim de chute, diferente para oficia a lesão, firula, armador, chute de trivela, e é isso, é uma carta mais ou menos aí, né, e é isso, vamos guardar aqui também, agora vamos abrir o pack lá, né, pra ver o que que veio de bom aí, né, vamos ver o que que veio de legal aí, nesse pacote, né, vamos lá na loja, então, a gente abre o pack aí que veio e tenta ver o que que veio de bom, será que veio alguma coisa? vamos lá aí, 81 mais garantida aí, 2 de 81 ou mais, né, telinha, bacana, pelo menos tem uma telinha, atacante veio o Shimei, né, caixão 83 de overall, pelo menos dá pra usar em algum DME se não for repetida, é claro, né, essa aqui, o Politano, vamos ver, não dá, depois a gente usa em um DME, pessoal, valeu, muito obrigado, Deus abençoe, deixa o like aí, tamo juntos!